Fala galera, beleza? Cara, eu nunca na minha vida pensei que eu ia fazer um vídeo sobre isso. Só que, tem muita gente burra, e ser burro é normal, cara. Sempre vai resistir burro, a um certo ponto na sua vida você vai fazer uma burrice, você vai cometer um erro, e as pessoas vão chamar atenção por causa do seu erro. Isso é normal. Só que uma coisa que enche o saco, é quando o cara é burro, e acha que tá certo, insiste na burrice. E a ignorância do cara, como eu disse, todo mundo a um certo ponto na vida vai cometer uma burrice, eu principalmente, a gente teve muitas vezes fazendo vídeos que eu falei as coisas erradas, tem muita coisa que eu faço que é burrice. Ninguém vai escapar disso, uma hora você vai cometer uma burrice. Por mais inteligente que você pense que é, um dia você vai cometer um erro, certo? Só que, como eu disse, hoje em dia você tem internet. Uma coisa que eu noto, cara, é que às vezes tem pessoas que ouviu uma palavra sendo pronunciada errada a vida inteira. A vida inteira ouviu a palavra sendo pronunciada errada. E aí, quando a pessoa ouve a palavra sendo pronunciada correto pela primeira vez, na cabeça daquela pessoa, agora que você tá ouvindo a palavra sendo pronunciada de uma maneira, quer dizer que essa pessoa que tá pronunciando diferente agora, essa pessoa tá errada. Porque a vida inteira eu ouvi essa palavra sendo pronunciada de uma outra maneira. Então ele tá errado. E além disso, além da pessoa não entender ou não saber como se pronuncia a palavra, a pessoa ao invés de, peraí, será que o que eu tô ouvindo agora é a maneira correta de pronunciar essa palavra? E a minha vida inteira eu ouvi essa palavra sendo pronunciada errada? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar. Hoje em dia você tem internet, você tem o Google, você pode pesquisar e tentar se informar, né? Só que tem gente que não. Vai lá nos vídeos, tem algumas palavras que eu pronuncio, e a pessoa lá, ah, 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 ele pronunciou errado, ah, 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 como é que se fala isso? Ah, 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 o cara mora na Inglaterra e tá pronunciando a palavra dessa maneira. É o seguinte, cara, muitos de vocês já devem saber, eu vim pra Inglaterra quando eu tinha 17 anos de idade. Hoje já tô nos meus 30. E é claro que eu não sou perfeito, é claro que eu não sei tudo, meu inglês não é perfeito, eu tenho ainda, eu sou brasileiro com muito orgulho, então eu tenho aquele sotaque brasileiro, mas eu já ouvi essas palavras sendo pronunciadas várias vezes. E aí nos vídeos eu pronuncio algumas palavras que muitas pessoas acham que tá errado, o cara tá pronunciando errado. Um exemplo é a palavra, a palavra The Last of Us, as palavras, né? The Last of Us. E muita gente fala, ah, não é The Last of Us, é The Last of Us. O cara tá pronunciando errado, é The Last of Us. Uma coisa que você tem que entender, cara, você tem o inglês britânico, e você tem o inglês americano, você tem o inglês australiano, você tem o inglês da Nova Zelândia, você tem o inglês da África, e as pronúncias, o sotaque é diferente. Por exemplo, uma palavra, os americanos pronunciam potato, potato. Os ingleses é potato, os americanos é tomato, os ingleses é tomato. Mais ou menos assim, como eu disse, eu não sou perfeito, eu não tô aqui pra dar aula de inglês, porque o meu inglês também não é 100%. Mas tem esse sotaque diferente, mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, dependendo do ponto do país que você tá, as pessoas vão ter um sotaque diferente. O pessoal daqui na Inglaterra, de Liverpool, tem um sotaque bem diferente pra quem mora em Londres. Tem um sotaque diferente. No Brasil, o cara que mora na Bahia vai ter um sotaque bem diferente do cara que mora em São Paulo. Então, a palavra, the last of us, e the last of us, estão corretas. Então, por que você ouviu sempre a mesma palavra sendo pronunciada como the last of us, e agora que você tá ouvindo alguém pronunciando the last of us, antes de você ir lá e tentar achar que é o espertão, e ter a preguiça, né? Porque qualquer pessoa pode fazer isso. Fazer uma pesquisa, a pessoa vai lá, Ah, eu vou comentar. O cara é burro. O cara mora na Inglaterra e não sabe pronunciar. É the last of us. The last of us. Certo? E no último vídeo, cara, eu tava falando a palavra parkour. 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 E muita gente, é frustrante o seguinte, porque eu não me importo se a pessoa quer comentar, achando que eu comentei errado. Só que o que é frustrante é que você tenta fazer um vídeo, passar informação sobre um jogo, e você quer ser informativo, você quer passar informação, mostrar detalhes, evidências da informação que você tá passando. E aí, algumas pessoas, ao invés de concentrar naquela informação que você se dedicou pra passar pra elas, a pessoa se foca naquela uma palavra que ela acha que o cara pronunciou errado e nem fez a pesquisa de saber será que eu ouvi essa mesma palavra errado ou não. Certo? Aí eu tive que vir aqui no Google, porque eu nunca ouvi um brasileiro pronunciando essa palavra. Certo? E, de repente, talvez eu tô errado. Então, ao invés de fazer uma burrice e tentar me justificar, deixa eu pesquisar e ver será que eu sempre pronunciei essa palavra errada? Aí eu vim aqui no Google, certo? Se você não mora embaixo de uma cova, você já deve ter ouvido falar do Google, né? Eu vim aqui pra ver como se pronuncia essa palavra. Vamos ouvir aqui como se pronuncia a palavra parkour. Parkour. Mais uma vez. Parkour. Aí vamos ouvir aqui o brasileiro no português. Parkour. Parkour. Mais uma vez. Parkour. Vamos aqui no inglês. Parkour. E aqui... Parkour. No português. Certo? Então, a palavra aqui, mais uma vez... Parkour. 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 Aí aqui no meu vídeo, o último vídeo que eu coloquei, eu pronunciei a mesma palavra, né? Vamos ver aqui como que se pronuncia a palavra. ...em consideração que o jogo será em Londres, né? Diz que o parkour... Parkour. Vamos ouvir aqui mais uma vez. Parkour. 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 Como eu disse, cara, o meu sotaque brasileiro vai sempre existir, porque eu sou brasileiro, isso nunca vai sair de mim, mas a palavra se pronuncia parkour. E pelo que eu ouvi aqui, é bem parecido da maneira que eu pronunciei no vídeo. Então, eu nunca ouvi um brasileiro pronunciando essa palavra. Não sei como que as pessoas estão acostumadas a ouvir essa palavra em português. Só que independente se você nunca ouviu essa palavra sendo pronunciada dessa maneira, essa é a maneira correta de ser pronunciado. Certo? Por exemplo, tem a palavra, né? O nome YouTube. YouTube. No Brasil, todo mundo chama YouTube. Quando eu comecei o canal aqui, eu pronunciei a palavra YouTube. Porque é assim que se pronuncia em inglês. A palavra é em inglês. YouTube. Mas, no Brasil, todo mundo diz YouTube. Então, não tem por que eu vou ficar falando YouTube. Sendo que o meu conteúdo é para os brasileiros. Então, eu aprendi e falei YouTube. Só que se eu quisesse continuar falando em YouTube, eu não estou errado. Porque é assim que se pronuncia a palavra. Certo? Então, aqui no caso do parkour, como eu disse, a minha pronúncia não é 100% porque eu não sou inglês, não sou americano. Só que é assim que se pronuncia. Então, se você ouviu de uma forma diferente, antes de você colocar a sua ignorância na internet, deixar o seu comentário, achando que você está sendo super inteligente, tentando apontar ali, ah, o cara falou errado. Faz uma pesquisa porque, às vezes, se você manter a sua boca calada, você vai poder esconder a sua ignorância. E quando você abre o bocão antes de fazer a sua pesquisa e tentar entender, você parece ser mais ignorante burro do que é. Entendeu? Então, é isso, cara. Eu sei que não é a maioria de vocês, certo? E eu sou muito grato a todos os inscritos aqui. Mas se você é uma das pessoas que deixou esses comentários e não gostou, você tem duas maneiras de receber esse vídeo. Ou você, sei lá, tenta aprender. Ou talvez eu ainda estou errado, não sei. De repente, eu posso estar errado e colocando esse vídeo aqui, fazendo mais uma burrice ainda, né? Mas, você pode receber esse vídeo e falar, caramba, é assim que se pronuncia e às vezes eu ouvi errado. E aprender com isso. Da próxima vez que você quiser apontar um erro de alguém, tenta pesquisar e saber se você está errado ou a pessoa está errada. E mesmo se a pessoa estiver errada, qual é o seu objetivo de apontar o erro da pessoa? Você vai ajudar ou você está tentando ser engraçadão? Engraçadinho. Principalmente o meu português é horrível. E às vezes, quando eu estou editando um vídeo, dói o meu ouvido as palavras que eu falo. Eu sei e eu estou tentando melhorar. Só que eu não vou ficar indo nos vídeos das pessoas e sempre que alguém pronunciar uma palavra errada, eu vou ali no meu keyboardzinho ali e vou deixar um comentário para apontar o erro do cara. Certo? Eu não quero fazer isso porque eu não sou perfeito também. Mas é isso, cara. Se você é uma das pessoas que deixou esses comentários imbecis, você tem duas opções. Ou você aprende com isso para a próxima vez. Se não gostou... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Então é isso, cara. Não sei nem porque eu estou fazendo esse vídeo. E se você está assistindo é porque eu decidi soltar o vídeo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo. Até mais. E aí Obrigado.